Pensa no canal feito de cachista pra cachista e com uma pitada de humor sensacional. Esse é o canal Big Play, feito pra você fã de jogos Xbox. Se inscreve aí, o link tá na descrição do vídeo. Falei comigo meus amigos ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil, como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um Rale News aqui no Blog Relé. E senhoras e senhores, se você veio atrás de notícias sobre a Xbox, você veio no lugar certo. Hoje a gente vai falar do novo lançamento da Xbox, que é uma alternativa ao último headset sem fio que eles lançaram. Esse camarada aqui, que inclusive eu já mostrei pra vocês várias vezes aqui, é um headset simplesmente sensacional, tá? Só que aqui no Brasil tá custando R$ 1.099. Então pensando nisso, a Xbox lançou uma alternativa mais barata a esse headset aqui e a gente vai falar sobre esse lançamento hoje, tá? E vamos falar também, senhoras e senhores, sobre os três jogos que entram hoje no Xbox Game Pass e tem jogão chegando na área. Pra você que tá colando agora no canal, clique em inscrever-se e não esquece de deixar o joinha. No final eu te lembro de novo. Bora lá. Senhoras e senhores, a Xbox lançou um novo estéreo headset com preço mais baixo e lançamento já pra setembro. Inclusive, você já consegue fazer a pré-venda dele, tá? Inclusive, a própria Xbox anunciou esse novo headset estéreo com lançamento pra 21 de setembro, custando R$ 59,99 e em conversão direta saindo aí por R$ 320. Acredito eu, sinceramente, que deve chegar aqui no Brasil custando R$ 600, R$ 650, tá? Se a galera for justa, tá? Tirando aí R$ 320 em conversão direta sem imposto, tá galera? Esse novo acessório parece ser uma alternativa mais acessível pro Xbox Wireless Headset que foi lançado no início desse ano e comparado com aquele, o novo Xbox Stereo Headset que incluirá desempenho nítido do microfone, almofadas de ouvido de alta qualidade e um dial de controle de volume no fone de ouvido direito. Ou seja, é o mesmo headset pelo que eu vi aqui, pelo que vocês estão vendo, só que agora com fio, tá? Inclusive, a própria Xbox falou que o áudio no Xbox Stereo Headset também oferecerá suporte a tecnologias de som espacial de alta fidelidade, incluindo Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone, tá galera? Inclusive, as pré-encomendas estão disponíveis já na Microsoft Store com um preço de R$ 59,99 nos Estados Unidos e Europa e muito em breve vai chegar pra gente aqui no Brasil, tá? Mas o mais importante é que esse headset é um headset básico, mas completo com muitos recursos encontrados nessa versão mais cara aí do headset sem fio, tá bom? Bora pra próxima notícia então, senhoras e senhores! Bom, galera, hoje é aquele dia sensacional e daqui a pouco eu vou estar em live fazendo aquela livezinha marota pra vocês de 12 minutos, porque hoje entram 3 jogos no Xbox Game Pass conforme vocês estão vendo aí, ó. O primeiro dele é o Recompile, esse jogo aí, galera, que testemunha o nascimento da inteligência artificial sapiente nessa aventura de atmosfera hacker, combinando a mecânica tradicional do Metroidvania com um sistema narrativo dinâmico ramificado, tá? Então é bem interessante. E o outro é o Train Sim World 2, que é a evolução de simulação de trens e você domina locomotivas icônicas em serviços de alta velocidade, tá, galera? Longos percursos de carga ou tráfego de passageiros precisos e seja criativo com ferramentas de personalização nessa sequência avançada do Train Sim World, tá? Então, vale a pena demais vocês baixarem esses 3 jogos, mais especificamente eu falo pra você dar atenção no 12 Minutes e daqui a pouquinho eu entro em live pra gente jogar junto, tá? Então, senhoras e senhores, dizem pra mim qual deles você vai baixar. Qual deles que tá no Game Pass você vai baixar aí? Se é o 12 Minutes, se é o Train Sim World, se é o Recompilant, enfim. Responde pra mim que eu quero saber, tá? Queria pedir uma moral gigante sua pra deixar o like se você gostou dessa linha ou se inscrever aqui no canal e convidar todo mundo pra entrar no nosso grupo do WhatsApp número 2 que ainda tem vaga e pra você trocar uma ideia legal com a galera, tá? Tamo junto misturado, Deus abençoe todo mundo e aquele abraço. Valeu!